Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje trago-vos então o resumo das notícias, como é habitual todas as semanas, e desta vez em português. Esta vez correspondo fazer o resumo das notícias em português. Vamos ver então que notícias é que tivemos da cripto.com esta semana que passou e fazemos então uma análise das notícias. Avançamos então aqui com o vídeo. E vamos então aqui ao blog. E a primeira notícia que temos no blog nesta semana foi a listagem de balancer na app da cripto.com. Portanto, como sabem, na app é possível comprar atualmente mais de 90 criptomoedas e stablecoins, moedas estáveis na app. E a balancer então veio-se juntar a esse grupo. Balancer está, digamos, no mercado de DeFi. É um token de governança de um projeto de AMM, portanto, Automated Market Maker, em que a diferença, por exemplo, às pools da Uniswap, em que todas as pools da Uniswap são 50-50, portanto, 50 de uma moeda, 50 de outra. No balancer é possível balancear, tal como o nome indica, essas pools e ter, por exemplo, 10% de uma moeda, 90% de outra. No fundo, trata-se de tentar que o efeito do impermanente loss não se note tanto neste tipo de pools de liquidez. Portanto, seria 90% numa moeda estável e 10% numa altcoin. E então aí o efeito já não se nota tanto. Se for 50-50, se a altcoin subir muito, portanto, digamos, a moeda estável vai, digamos, no total da pool, vai diminuindo para compensar, aliás, vai aumentando para compensar a venda da altcoin. E então o efeito do impermanente loss é mais vincado, portanto, nota-se mais. Portanto, o balancer é um bom projeto nesse sentido. Portanto, convém sempre fazer diversificação, mesmo ao nível de quem participa nas pools de liquidez, não participar só em Uniswap. Há vários outros projetos. E balancer é, então, um desses projetos, ok? A seguinte notícia, também bastante interessante, tem a ver com a possibilidade de fazer staking de Cosmos, portanto, o token é o Atom, na aplicação DeFi Wallet. Portanto, a Cristal.com tem duas aplicações, tem a app normal, e depois tem a DeFi Wallet, onde vocês têm as vossas próprias chaves privadas. E aqui é possível, atualmente, fazer já staking de Atom, diretamente na rede de Atom, na rede Cosmos, portanto, sem ter qualquer tipo de conhecimento específico de DeFi, nem ter que montar nós, nem nada desse estilo. Portanto, só tendo os tokens Atom na app, podem conseguir, digamos, um retorno entre 6% a 10% ao ano, ok? Portanto, a rede Atom é Delegated Proof of Stake. Vocês fazem o staking e recebem, então, esse retorno. É preciso ter em conta que existe, depois, um tempo em que, entre que vocês, quando decidirem cancelar esse depósito, um tempo até que vocês recebem de volta os vossos tokens. Portanto, é preciso terem atenção nesse detalhe. Além disso, é possível fazer o restake dos rewards para fazer o compound dos juros. Ah, está aqui a nota, aquilo que eu me referia. Portanto, a partir do momento em que vocês fazem o unstaking, a rede Cosmos requer 21 dias de período até que esse unstake se realize, efetivamente. Portanto, durante esse período, durante esses 21 dias, os vossos tokens não podem ser usados, nem movidos, nem vão estar a gerar juros. Portanto, é um detalhe a terem em conta se decidirem fazer staking de data. Tivemos também aqui o resumo, foi publicado o resumo dos updates de janeiro de 2021. Vamos ver só os mais relevantes. Portanto, a crypto.com teve novos all-time high no mensal de users, transações, volumes e retorno. Neste mesmo período, o BTC alcançou o all-time high de 41.900 dólares e o Ethereum também alcançou o all-time high de 1.450 dólares durante este período de janeiro. A crypto.com atingiu os 300 mil seguidores no Twitter e 100 mil membros nos diversos canais de Telegram. A app da crypto.com chegou à posição 2 da aplicação de criptomoedas mais descarregada em 2020 a nível mundial, portanto, a segunda posição, só atrás da Coinbase. Portanto, isto é um dado bastante interessante. Estamos a falar de 5,5 milhões de downloads. Começou, digamos, os testes para a mainnet da crypto.com chain denominada Dry Run Crossfire Começou com 220 validadores Portanto, os testes estão a decorrer com sucesso Se eu tiverem interesse em saber mais ao respeito é só entrarem aqui. Foi anunciada também a parceria com a Booking para oferecer descontos exclusivos a partir da app. Portanto, quem fizer as reservas a partir da app na Booking.com tem acesso, em alguns casos, até 25% de desconto. Basta para isso fazer a reserva a partir da app da crypto.com e depois se pagar com o cartão a crypto.com tem ainda o cashback normal do cartão. Também foi anunciada a parceria com a Alchemy A Alchemy tem a ver com é uma parceria que tem a ver com a crypto.com chain A crypto.com, o cartão Visa foi referido pela Visa como um partner, um parceiro um dos principais parceiros neste caso, no mundo cripto e foi lançado então também como produto o lending no exchange da crypto.com Portanto, já podem obter empréstimos a partir do exchange antes já era possível na app agora já é possível também no exchange e com taxas de juros tão baixas quanto 1%. Portanto, o mais baixo é 1% pois dependendo do empréstimo que vocês pedirem vai subindo, obviamente mas o mínimo é 1%. Houve um giveaway do primeiro NFT da crypto.com também foi um evento muito interessante e depois mais algumas notícias algumas melhoras novas funcionalidades no exchange e na app o syndicated filecoin também foi anunciado uma promoção para os novos users durante os primeiros 30 dias de 0% de taxas nas compras de crypto com cartão bancário etc. Não vou entrar então aqui neste detalhe Outra moeda que foi listada na app da crypto.com foi a Stax STX portanto, quem tiver interesse nesta nesta moeda que pelo que eu vejo trabalha para conseguir habilitar smart contracts na rede Bitcoin e então proporcionar uma rede open source de aplicações descentralizadas sobre essa base ok? Portanto, parece ser um projeto também interessante eu pessoalmente não conhecia mas já está disponível na crypto.com na app perdão a seguinte notícia o lending no no exchange suporta além dos dos tokens que já suportava suporta também Polkadot foi adicionado Polkadot como colateral e podem obter um empréstimo até 50% do valor de Polkadot ok? Há vários rácios de empréstimo 25, 33, 50 portanto até 50 e depois em função do vosso staking estas são as taxas de juros por isso é que eu há pouco falava o mínimo o valor mínimo de taxas de juros é 1% para quem tiver staking de maior ou igual a 100 mil cro no exchange e pedir um empréstimo de 25% do valor da moeda portanto a taxa anual será 1% que não é nada ok? é uma taxa muito boa foram anunciados os resultados da margin trading race 2 e temos aqui o vencedor o vencedor se não me equivoco levou o prémio são 10 mil dólares em CRO um prémio muito bom e depois por aí fora o segundo 5 mil dólares o terceiro 3 mil dólares e por aí fora ok? portanto estes são os vencedores da trading race 2 no exchange notícia seguinte foi anunciado um acho que me é enfim um neima com Nikhil Vishwanathan co-founder e CEO da Alchemy portanto já falei aqui também da Alchemy é um projeto que está ligado que se associou com a crypto.com para para a crypto.com chain dá-me a entender que fornece APIs etc não sei se fornece também infraestrutura mas é um parceiro também interessante e quem quiser saber mais sobre eles tem então a oportunidade no dia 9 de fevereiro portanto próxima terça-feira às 5 horas da tarde de assistir ao vídeo e colocar perguntas para se habilitar a prémios neste caso é uma pool de prémios de 7 mil CROs que seriam distribuídos ou serão distribuídos por 20 perguntas selecionadas a próxima notícia tem a ver agora com a app e com a funcionalidade de crédito portanto mesmo que já estivemos a falar do lending no exchange temos o lending na app que se domina crypto credit e que também agora tem como colaterais adicionais DOT Polkadot e XTZ portanto Tesus na app atualmente só se permite pedir empréstimos de 50% do valor e quem quiser fazê-lo já tem agora então a possibilidade de fazer com Polkadot e Tesus como colateral ok e estas são as taxas de juros em função do staking que tiverem na app para o cartão e finalmente a última notícia da semana tem a ver com outro acho que enfim outro EMA com Sandeep Nailwall co-founder e CEO da Matic Network portanto a Matic é uma solução de second layer portanto também bastante interessante é um projeto que eu também também gosto que também sigo e portanto que os convido no dia 11 de fevereiro portanto quinta-feira da próxima semana desta vez às duas horas da tarde a assistirem ao vídeo e mais uma vez quem quiser mandar perguntas vai poder partilhar uma piscina uma pool de prémios de 12 mil dólares em perdão 12 mil Matic ok portanto 12 mil Matic a dividir pelas tais 20 perguntas que foram selecionadas para esse EIM e pronto basicamente eram estas as notícias que eu vos queria trazer hoje espero que tenham gostado houveram aqui algumas notícias também bastante interessantes e é preciso estar informado de todos os avanços do projeto da cripto.com como vemos todas as semanas não para há notícias novas cada semana e portanto é importante estar informado sobre essas sobre essas notícias e o possível impacto que possa ter no desenvolvimento do do projeto e pronto despeço-me então ao próximo vídeo não sem antes vos pedir se gostarem do vídeo deem-me o vosso like subscrevam o canal se ainda não o fizeram recentemente atingir os 500 subscritores agradeço a todos que subscreveram até à data e despeço-me então até ao próximo vídeo tchau